E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelos 517 mil inscritos. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu, rapaziada. Essa batalha é muito boa. O que é uma batalha de vitória, eu perco a CH, mas então, melhor se reparar. Neste ou não, não mata fome, nem faz homem, pode ir pra VH. Você vai ser pra quem tem, você tem Dudu, explode, golsadano, sem. Mano, você é mais franco que seus inimigos, mano. Se quiser chamar os amigos, pode vir mato também. Não sou poseiro do rodo, nem florime, nem na roupa. Mas te explica, puxa vibe com um, me te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk. Que acho que lá cê era compromisso, já que cê só tinha que sarrar o pedão. Se sentiu pra pistar, favelado, mafazão. Mas onde você perdeu, cuzão? No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não fujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Tudo isso, meu bem, o que você não tá entendendo. C'h tá te espancando, e geral tá vendo. E olha aqui nem a montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat. Ficou passando pela favela, ou não? Já que você é só povo, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corri igual boat. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colte. Cê não aceita. Peguei os caras, pagamos de malandante. Levou na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colte, e se fudeu. Virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. E falaram que o tal do Dudu pegou no mic, e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque Senna é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Ah, vamo mais calmo desse jeito, ah, é, u, é, mano. Vamo mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse liga. Jaluk vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Cê viu? Calmo, mano. E você arrumou briga. Jaluk te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aí. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você não te segue, porque senna manja de promidação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Pô, 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 pô. Aê, aê, aê mano. Olha só copo que cê falou, na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria, abisca o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando, mas rio mandando a levada Eu te deixo entubado, tô pegando, mano, ei Mano, agora você é escuro, cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é radiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Vai ver que esse cara tá fraco, porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J.A. tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce J.A. percebeu que cê é quadrilha, pra falar que J.A. não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas tá maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas você tem que adorar não, mano Ô, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Tu sabe? Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida? NÃO! Sabe que agora tudo de gapa É que os menino é igual tartaruga Muito rápido e então chamando o bolso É, é que mais uma vez J.A. vem, eu mato a MC Mano, você fraco pra mim, você é seu fantoche Você é muito fraco, mano, eu pego o cogumelo Passo por cima do Dudu, eu pano no Yoshi Nesse freestyle cê não caminha Cê quer me ganhar nessa batalha? Só se fica louco, então pega a estrelinha Mano, eu tô se batendo agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, J.A. look nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu tô no clock? Mano, você é muito fraco, vai dar vírus no seu PC Porque você joga o clique e joga Meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no Castelo Luigi Ganhei a voz e a princesa ele pegou Mas agora é Céu Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi não me dessa porra é bike N-bomb-lob não me chama Porque quando esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando o seu jogo sem sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Cê é a Luke, princesa Jujuba Tudo zico é princesa caroço Eu não tenho princesa caroço nem princesa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando me ganhar Desdica, mas tá imitando Jake Ô Cê falou de jogo mano, agora eu te oprimo Tô teclando dados, puxa em minha espada Enquanto já é Luke, só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Eu vou arrimar até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha cara vela tá chegando? Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você de agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Cê fala que cê veio pro meu jitado no bolso Então se esforça por cê ver se eu não te mato lá no nacional Ei, ei É um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva vai ser amassado Oh, 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 oh E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido então não paro Thanos me deu a imortalidade e aquele corpo eu conheço bem de novo Já que você me deu a imortalidade tá se achando dono de tudo só porque você é corno então Ah, falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra quando eu mato MC SonoIL епodendo do presente da rima Oh então Essa 투a muito ampla se eu te ando a держa só porque aqui não dá valor de auge Se eu to no auge ninguém para mas se eu tiver no volante ninguém vai te parar Melhor se reparar, pois se estiver atravessando Mano, olha que pra mim não pega nada Pois se eu estiver com ódio e com o volante a 100 Mano, eu não preciso estar na rua e na calçada O universo só fala merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né? É questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Ou, você não vai roubar de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando, o Marco tá falando Meda, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco G.R.E. eu sou foda e pina a boca do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com uns dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara Então, pra ver se você não tá Dudu, você tá marcando o ditongo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa Meu amigo, eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Se o corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, falou Rimasulo HD aqui